Senna nos braços do povo! Uma imagem inédita na Fórmula 1. Ele larga o seu carro na pista, sinaliza pra sua torcida, vive mais um momento de glória, faz a alegria de sua torcida e de todo o Brasil. Ayrton Senna da Silva, vencedor do Grande Prêmio do Brasil. Ayrton Senna, líder do Mundial de 90. O tema da Fórmula 1. Senna é show! E Senna deu mais um show em Interlagos. Ayrton Senna, nunca viu isso na Fórmula 1. E o Rondelis deve estar pensando, como é que eu vou perder essa fera? Como é que eu vou deixar de renovar o contrato dele? Torcedor se fantasia de Senna, de macacão, com todos os stickers promocionais, com o capacete e a bandeira do Brasil. Senna, Rio e Schumacher. Aí está a premiação! O tricampeão!